Música Presidente da Câmara, vereador Jorge Liberia Jorge, genial importante, três projetos de lei aprovados, um projeto de resolução Principalmente o repasse de 120 mil reais para a Darei O que você tem a falar sobre esse projeto importante para atender essas crianças carentes? Quero primeiramente agradecer a todos, tivemos aqui uma reunião muito tranquila Com a presença aqui do subtenente Gonçalves, mas a família dele, onde foi receber homenagem aqui nessa casa E quero dizer sim, esse repasse desse dinheiro para a Darei Veio numa hora muito boa, que a Darei realmente precisa desses recursos Presta um excelente serviço aqui na cidade de Manhoaçu E agradecer a prefeita Cici Magalhães, o deputado João Magalhães, o Pedrinho Magalhães Que é presidente da Gasmig, de onde veio esse recurso, 120 mil reais Então, essa reunião foi motivo de alegria para todos nós Onde precisava passar nessa casa para fazer a transferência do município para a entidade E aprovado por todos os vereadores Só que tenho que agradecer mesmo Fiz elogio a nossa prefeita aqui no plenário E estou repetindo de novo Parabenizar a nossa prefeita, o nosso deputado Esse recurso que o Fernando Pimentel disponibilizou para o Hospital César Leite Para terminar aquele esqueleto lá Foi uma obra, vai ser uma obra muito importante para todo o povo de Manhoaçu e região Que Manhoaçu não atende só Manhoaçu, atende mais de 30 cidades de volta aqui Isso é muito importante E a prefeita já destacou na fala dela Que investiu 34% do orçamento do município na saúde Nós temos acompanhado, é pura verdade E vem melhorando cada dia mais a saúde aqui em Manhoaçu E aproveito o momento para fazer elogio mesmo à nossa prefeita Que vem trabalhando para a nossa cidade A gente percebe o interesse que eles têm de melhorar cada dia As coisas aqui na nossa cidade Inclusive, quando falo bem e faço elogio Eu lembro das obras que estão sendo feitas em nosso distrito Que é a creche pela infância Reforma da nossa escola Posto de saúde Capela Velório será feita já já Será iniciada, o projeto já está pronto Várias ruas, né? Já com projeto em andamento para calçamento Pavimentação de água e esgoto Iluminação Uma grande extensão de iluminação já foi feita E mais projetos prontos para ser feitos Então a gente vê que as pessoas Quando falam mal da nossa administração É pessoas que não concordaram ainda com a derrota Não sabem perder, né? Ou muitas vezes não tem coragem de encarar uma urna Não sabe Quando encara também não tem voto Então são esses tipos de pessoas Que nós enfrentamos dia a dia Para falar mal da gente Mas pessoas sem credibilidade Isso eu posso garantir Para a própria pessoa mesmo Que quiser me procurar Para me falar com ele de cara Que eu não sou de ficar falando assim Em Facebook, em WhatsApp Mas essas pessoas que andam falando da administração É uma pessoa que não tem credibilidade Não tem coragem de encarar a urna E quando encara não tem voto